também é a liberação do jogo em algumas cidades brasileiras. Isso realmente melhoraria o turismo? É uma coisa controversa, quer dizer, muita gente acha que aumentaria a insegurança e traria outros problemas sociais. Qual a sua avaliação? É parte da visão atrasada de país que nós brasileiros temos do nosso país, porque nós... parece que nós viemos numa bolha. O Brasil é uma bolha. Tem um filme chamado O Mundo de Truman, não sei se vocês se lembram disso, que é um talk show onde o camarada nasce e morre na bolha. O Brasil é um pouco assim, um país muito grande, com ideias muito próprias, e é onde nascem Jabuticabas. Essa é a história. Vamos falar de hotéis e cassinos, não de jogo como um todo, porque o nosso assunto não é loteria, o nosso assunto é turismo, não é jogo do bicho, nada disso. Estou falando de hotel e cassino. Vá a Portugal. Você vai chegar em Portugal, vai ver dois cassinos. Um no Estoril, que é um cassino tradicional, tipo aquele de Mônaco. Vá a Mônaco, na Praça Central, tem um cassino daqueles tradicionais. Voltamos a Portugal. E depois tem um outro na Zona Nova, onde foram feitas as Olimpíadas, um outro cassino bem moderno. Então lá os dois cassinos. Em Mônaco, os cidadãos do país não podem jogar. Só quem vem de fora. Seria uma regra boa para o Brasil? Não, uma regra não. Muito pelo contrário. Em Mônaco não tem ninguém lá. Mônaco é um vazio. Se você passar rápido de carro, você sai, entra na França, entra pela Itália. Não. Aí é diferente. A situação nossa é que nós somos jogadores. Nós vamos jogar no Uruguai, nós vamos jogar em todos os lugares. Nos Estados Unidos, sobretudo. Nós vamos jogar nos Estados Unidos. E somos bons jogadores, né? Nós gastamos muito com isso. Então esse dinheiro deve ficar aqui. O que tem que ter cuidado é com a questão da renda, né? E com a ideia de que os cassinos devem estar em resorts, que é a nossa proposta. Nós esperamos até que isso venha para dentro da nossa proposta. Tem que sair da proposta misturada lá com outras coisas que não tem a ver com o que nós fazemos e pensamos e falamos. Veja o caso de Las Vegas. Em Las Vegas, o jogo já não é mais o principal negócio. O principal negócio de Las Vegas são congressos e são os shows, né? Tem shows montados lá de 200 milhões de dólares. Ficam 10 anos no ar. Porque a economia é ligada à cultura, ligada às artes, ligada aos espetáculos, ligada aos esportes, porque tem a luta de boxe. Então o cassino acabou sendo um meio de segurar toda, através de uma magia, que é o caso agora de lá na China de Macau. Para também segurar o maior jogador do mundo, que é o chinês, que é compulsivo de jogo, né? Ficaria restrito a poucos locais no país, portanto, por essa ideia de vocês. Sim, evidente. Nós estamos falando em um, dois ou três cassinos, porque é preciso experimentar, é preciso avançar. Agora, existem, e já no Brasil nós estamos em vários seminários, eu mesmo já fui palestrante e debatedor em seminários, com especialistas de fora daqui, da Receita, a coisa está caminhando bem para uma lógica aceitável, porque não é só nessa área que nós vivemos numa bolha. Veja a área dos parques naturais, que no mundo inteiro estão abertos e com hotéis e com as coisas funcionando muito bem, e nós vivemos numa bolha. Veja a área de marinas, nós continuamos numa bolha aqui. Aqui leva 12 anos para licenciar uma marina. A gente se licencia em três meses com três páginas de papel. Mas tem, a gente tem. Aonde pode, aonde não pode, não pode. Então, nós continuamos, eu acho, ainda muito separados da experiência do resto do mundo nesses campos, 52, 53 setores, que têm a dimensão turística.